Música Logo as mil camisas direto de Jaú do estádio Zezinho Magalhães Assistindo 15 de Jaú e Palmeirinha, a última rodada da Série B do Campeonato Paulista A Série B do Campeonato Paulista, a nossa quarta divisão Bom público, agora começou a chover, o pessoal deu uma saída daqui, foi ali para as áreas cobertas Ali também O time do 15 saiu jogando melhor, mas levou 1 a 0, já empatou, está 1 a 1 o jogo Lembrando que o 15 depende da vitória hoje, para conseguir passar para a próxima fase Apoie o time da sua cidade